Oi vim aqui contar meu testemunho, espero que sirva pra todos de como Deus é maravilhoso. Na semana passada eu e minha irmã tivemos um desentendimento e ela decidiu ir morar com o nosso pai e eu fiquei na casa da minha outra irmã mais velha. Depois que ela foi do nada eu comecei a sentir uma tristeza profunda e ansiedade e eu queria arrumar um emprego pra poder morar sozinha e muitas outras coisas veio na minha cabeça e comecei a ficar muito ansiosa. Voltando a tristeza eu não conseguia parar de ficar triste e o inimigo se aproveitando colocou na minha cabeça que ninguém me amava. Sabe quando você quer chorar e prende parece que tá preso na garganta foi assim que ficou eu não queria chorar pra não preocupar ninguém. E nisso meu coração se fechou e eu não queria mais falar com minha família não queria comemorar o aniversário do meu irmão minha irmã vinha me visitar eu não conversava com ela direito. Você pode até pensar a mais você tava com raiva, pior que não eu tinha uma tristeza muito grande dentro de mim que me falava pra fechar meu coração pra ninguém mais machucar ele. Eu queria entender porque eu não conseguia parar de ficar triste, eu queria ficar alegre porque fisicamente eu tava bem. Eu pedia pra Deus tirar essa tristeza de mim e eu não queria chorar eu prendia o choro. Eu pensei comigo mesma vou pedir para os meus inscritos do YouTube orar por mim pois não aguentava mais essa tristeza. Deus esse tempo todo estava cuidando de mim parecia que não, mas ele estava. Tanto que ninguém tinha percebido meu estado eu sou uma pessoa mais reservada não consigo mostrar meus sentimentos. Somente na minha cabeça eu pedi a oração creio eu que Deus me fez ir no vídeo tava escrito assim posso orar por você. Eu assisti me senti bem ouvindo a oração que eu tanto precisava Deus enviou através de um vídeo. Mais tarde eu nem tinha se dado conta a tristeza sumiu eu senti uma alegria tão grande que vocês nem tem noção. A ansiedade sumiu Deus aquietou o meu coração eu consegui ir no aniversário do meu irmão consegui falar normal com minha irmã. Então meus irmãos quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando ao seu favor. Esse testemunho não é pra mim mas sim pra honra e glória do Senhor Jesus. Deus ouve cada um de nós se ele não nos deixa só, ele está com você nessa guerra você não vai perder Jesus está à frente. Confie em Deus ele é tudo que nós precisa é fonte de vida e nos ama só tenho a agradecer ele por tudo que tem feito na minha vida. Não quer dizer que eu não tenho provas na minha vida todos passamos por lutas mas você escolhe passar com Deus ou com o mundo. Muito melhor com Deus porque ele nos ajuda e nos dá força quando não conseguimos e quando estamos fracos ele nos carrega. Esse foi o meu testemunho espero que tenha ajudado vocês. Música Legenda Adriana Zanotto